Dá like, se inscreve pra ajudar o youtuber diamantado. Só falando que esse vai ser um explicando bônus com o número errado, porque eu vou botar os outros, eu gravei na ordem errada, tá ligado? Eu vou ter que botar os outros na ordem certa. Na playlist vai estar tudo certinho, então ignora que o número tá na ordem errada. Alien Diamante. Espécie Petrosapien. Planeta Petropia. Aparece no meio das clássico barro o universo. O corpo de diamante é composto por um cristal orgânico extremamente resistente que se assemelha a Tadenita. Isso faz ele ser praticamente vulnerável. Também possui quatro grandes cristais em suas costas e seu corpo é completamente cristalizado. Em Omniverse, diamante e seu novo visual permanece o mesmo, mas suas roupas mudam. Na versão do Ben de 16 anos, ele veste uma camisa preta com uma faixa verde que cobre seu corpo até os pés. E em comparação com o original, a saturação de sua cor está muito mais forte e o seu queixo está muito robusto e o símbolo do nome Trix se localiza em seu cinto. Ele também possui outras aparências ao decorrer dos episódios, sendo uma delas em Ben 10.000. Onde sua paliça se mantém praticamente a mesma, porém seus cristais nas costas estão muito maiores e diamante usa uma camisa sem manga, preta, com calça branca e botas pretas. E o Metrix se localiza em seu peito. E no especial Ben 10, Mutant Shack e Tróis Unidos, o visual de diamante é similar ao de força alienígena barra espremacia alienígena. Porém, ele parece estar mais forte e abaixo de seus olhos tem uma linha e nos cotovelos tem dois grandes cristais. Poderes e habilidades. Cristalocinese Assim como chama controla o fogo, diamante pode controlar sua fisiologia que é semelhante a tadinita quase inquebrável à vontade. Permitindo-lhe criar armas de cristais brutos a partir de qualquer parte do seu corpo sob demanda. Estender parte de seu corpo, se regenerar de forma ilimitada ou atirar cacos de cristais seguidos de suas mãos. E também possui controle total sobre a tadinita. Mesmo sendo fora de sua fisiologia, ele pode levitar os cristais e gerá-los em qualquer localização. Atributos físicos Além de ter uma ótima resistência, o suficiente para os sobreviventes de quedas de grandes alturas e golpes de seres como Vilgax, e também lasers e outras armas semelhantes são muito inúteis contra diamantes, já que seu corpo é cristalizado e atua como um prisma repetindo os raios. E como foi mostrado em Vingança, diamante tem a capacidade de absorver energia e redirecioná-la, provavelmente porque está fundido com o DNA discromático. E apresenta possuir força suficiente para derrotar Kevin facilmente e derrotar Vilgax, sendo que ele já tinha possuído o poder de 10 outros heróis de cada mundo. Fraquezas Apesar de ser extremamente resistente, sua estrutura de cristal pode ser danificada por vibrações, sendo fraco ataques sônicos. E quando Benz é gripado, quando ele espirra, ele atira pequenos cacos de cristal que podem causar muitos estragos. Aparições Apesar de ser elenígena, ele tem o total de sexo, sendo a primeira em A Vingança de Vilgax Parte 2, Com Uma Mão Só, Último Recurso, Os Encantos de Encantriz, O Segredo de Cromástico, Vingança e Batalha Final 2ª Parte. E em MNN Supermacia Elenígena, ele tem o total de sexo, sendo a primeira em Treinamento Básico, MNN 1000 Retorna, O Sacrificio Supremo, Inspirador 13, Ninho de Amor, A Noite do Pesadelo Vivo e MNN Mutant Sherex dos Anos Unidos. Em uma universa, tem o total de sexo, sendo que 4 delas se passa no passado. Sendo a primeira em Foram Eles, Fui Pescar, Ben, De Novo, Red, Um Punhado e Ceregros, Então Há Viu Ben, Colecione Isso, Blue Kick e Driba com Ares 51, Clay 5, Grudado em Você, O Segredo de Vido Santos, Terceira Vez a Mágica, Ataque de Malgax, O Fim de Uma Era e O Novo Amanhecer. Agora no passado, sua primeira aparição foi em Problema Ele Quiet Down, Desenvolvimento Interrompido, Reprisa do Mal e a Canção do Sr. Balman. Também aparece com a versão do Albido, da Gwendez e do Bem Irado. Curiosidade. Número 1, originalmente Diamante era pra ser o 11º Alien ao invés de Bala de Canhão, Mas isso foi trocado. Número 2, ele é um dos 5 alienígenas a aparecer em todas as 4 séries, Sendo os outros Glutão, Fantasmático, Gigante e Bala de Canhão. Número 3, ele também aparece na fusão junto com a Cinzento, formando o Diamante Cinzento. É, opinião sobre o Alien, bom, eu acho ele legal, é um dos clássicos que você respeita. O lance dele se transformar, sei lá, controlar os cristais do seu corpo e fazer qualquer tipo de objeto é bem bacana, Dá muitas ideias. E é só isso, e eu acho que a cristalocinés dele é muito apelona. Vem com o Speed Pint aí. Número 3, ele é um dos clássicos que você respeita. E é um dos clássicos que você respeita. E é um dos clássicos que você respeita.